O primeiro incumprimento empresarial na China, a Shanghai Shaori Energy Science and Technology anunciou que não pode pagar todos os juros das obrigações que venceu esta sexta-feira. O montante total ascendia a 89 milhões de wans, o equivalente a quase 11 milhões de euros. A empresa do setor da energia solar vai vender ativos para diminuir a dívida. Este primeiro incumprimento preocupa. O nível de endividamento das empresas chinesas atingeu um valor recorde. Segundo a agência de anotação, Standard & Poor's, a dívida global da China incluindo empresas atingeu no ano passado os 213% do PIB.